É satisfatório. Você é eloquente. Ela é adorável. Ela é adorável. Estou realizado. Estou realizado. Ele é persistente. Ele é persistente. Ele é otimista. Ele é otimista. Você é um observador. Você é um observador. Ela é quente. Ela é quente. Eu tenho sonhos. Eu tenho sonhos. Você é eloquente. Você é eloquente. Ela é corajosa. Ela é corajosa. Eu tenho desejos. Eu tenho desejos. Eu tenho desejos. Ele está noivo. Ele está noivo. Ela é ambiciosa. Ela é ambiciosa. Ele é criativo. Ele é criativo. Ele é criativo. Você é competente. Você é competente. Ela é perspicaz. Ela é perspicaz. É intrigante. É intrigante. Eu tenho pensamentos. Eu tenho pensamentos. Você é honesto. Você é honesto. Ela é perseguida. Ela é perseguida. Ela é perseguida. Eu tenho ideias. Eu tenho ideias. Ele é apaixonado. Ele é apaixonado. Você é carismático. Você é carismático. Você é carismático. Ela é atraente. Ela é atraente. É energizante. É energizante. Você é legal. Você é legal. Ela é resistente. Ela é resistente. É revelador. É revelador. Eu tenho soluções. Eu tenho soluções. Ele é flexível. Ele é flexível. É gratificante. É gratificante. Você é criativo. Você é criativo. Eu tenho crenças. Eu tenho crenças. Ele é ambicioso. Ele é ambicioso. Você é paciente. Você é paciente. Eu tenho memórias. Eu tenho memórias. Ele é generoso. Ele é generoso. Você é amigável. Você é amigável. Eu tenho talento. Eu tenho talento. Ele é um trabalhador. Ele é um trabalhador. Ela é competitiva. Ela é competitiva. Eu tenho habilidades. Eu tenho habilidades. Ele é pontual. Ele é pontual. Você é talentoso. Você é talentoso. Ela é persistente. Ela é persistente. Ele é paciente. Ele é paciente. Ela é imaginativa. Ela é imaginativa. Eu tenho valores. Eu tenho valores. Você é cuidadoso. Você é cuidadoso. Eu tenho valores. Eu tenho valores. Eu tenho alleviate. Eu tenho characterized. Deus é cuidadoso. Ele é cuidadoso. Então, eles têm właścilido. Obrigado.